Música Esta é a sacada do Edinho. Eu comecei com a menta e a hortelã e a salsa, porque eu achava que você comprava um ramo, você acaba desperdiçando muito dela, que murcha, vai para o lixo, morre, do que você ter ela fresquinha, tirar, utilizar só o que você quer. Então aqui a maior parte do que eu tenho aqui são ervas para tempero ou folhagens para chá, né? Agora que está vindo aí, pimentão, o tomate que foi e voltou e agora está vindo de novo, gengibre, tem beterraba. Este é o Pátio da Neiva. Eu tenho acerola, que eu plantei por causa da quantidade de vitamina C. Tenho limoeiro, porque limão, a gente usa limão para suco, para tempero, para tudo. Tenho pé de romã, mas que não deu frutas ainda. E além disso, eu tenho então os chás, eu tenho o boldo, eu tenho o capim cidró, pro feijão e tenho o louro. Para conservar a minha tradição italiana, em primeiro lugar, o radite. Tenho um pezinho dele que está indo para a semente. Tenho rúcula, alface, a couve. Depois eu tenho manjerona, manjericão, sálvia, alecrim. Agora, nesse momento, eu tenho um pé de pepino, que eu já estou colhendo. E este é o topo do prédio, ocupado pela comunidade Utopia e Luta, bem no centro de Porto Alegre. Num primeiro momento, lá atrás, quando a gente inaugurou a horta hidropônica, nós éramos a primeira horta hidropônica num terraço aqui no Brasil, que saiba, na América toda. Hoje já estão trabalhando mais isso. Qualquer hoje construção, ela já está prevendo. Quando tu vê uma moradia, tu tem que prever essa área. Da área do lazer, e temos direito, é necessário, o lazer, o entretenimento, a cultura, como a saúde, como a educação. E dentro disso tudo, está a nossa qualidade de vida, que vem através de uma alimentação, porque tu é exatamente o que tu ingere. As hortas do Utopia e Luta, da Neiva e do Edinho, fazem parte de um movimento recente, mas cada vez maior, de ocupação dos espaços urbanos para a produção de alimentos. A agricultura urbana se caracteriza, que eles chamam de agricultura urbana e perurbana, se caracteriza por isso, pela produção e nos espaços urbanos, que podem ser terrenos baldios, podem ser quintais de casa, podem ser vasos, podem ser qualquer possibilidade dentro dos recursos disponíveis no meio urbano. E aí nós trabalhamos com resíduos produzidos no meio urbano, com a água que pode ser reutilizada no meio urbano para atender essa demanda. Esse tipo de hortas tu pode ter dentro do centro da cidade, num prédio como o nosso, como também tu pode ter numa área de serviço menor, tu tem como ter as tuas plantinhas, os teus temperos, tu tem como ter num pátio maior, num terreno maior na periferia, se não hidropônica, a agricultura na terra mesmo, mas a importância que é hoje esses espaços verdes cada vez mais se multiplicarem. O que se caracteriza quando se fala em agricultura urbana? Que é de respeitar toda a diversidade de pessoas que podem cultivar. Nem todos são de origem rural, muito embora tenha muita gente que é da origem rural. São pessoas que não têm nenhuma relação com a agricultura, mas sentem a necessidade e passam a integrar esse processo. Então, essa pluralidade que está contemplada dentro da agricultura urbana. As conexões plurais entre o urbano e o mundo rural, muitas vezes começam com as histórias de vida dos cidadãos. Em primeiro lugar, é uma homenagem ao meu pai, que amava terra. E o meu pai tinha uma horta, viveu no interior, como pequeno agricultor por muitos anos. Depois se mudou para uma cidadezinha, Casca, e a horta dele era visitada por agrônomos. Era invejável, porque ele tinha uma horta onde tinha de tudo. E com um cuidado técnico que talvez muito técnico agrícola não tivesse. Então, assim, a hortinha acho que é um pouco uma homenagem ao meu pai. E a gente, evidentemente, carrega esse gosto pela vida toda. Outras iniciativas nascem de um novo jeito de ver a cidade. Como este espaço mantido pela Comuna do Arvoredo, com a participação ativa das mulheres do coletivo Cidades Germináveis. Encravadas no centro histórico da capital, as casas têm todos os metros e recipientes disponíveis destinados à produção de alimentos. Já o pátio das casas, formado pela encosta do que se chamava antigamente Morro da Formiga, vai ganhando mais e mais patamares cultiváveis com a construção de contenções no terreno íngreme. Neles, a ideia é aproveitar a vocação da encosta e criar algo parecido como uma agrofloresta. Já tinha o abacateiro, as pitangueiras e goiabeiras já tinha. Já tinha essa ameixa. As taiobas, algumas já tinham, algumas espécies já estavam aqui. A gente plantou quase todo o resto das plantas alimentares. As bananeiras, as cúrcumas ou o açafrão da terra, as jussara, a bananinha do mato, as taiobas e inhames. Tem várias dessas plantas que quem semeou foram os passarinhos. Tem várias que a gente já viu. Seguem nascendo muitas mudas de cerejeira, que é a que já tem aqui, de pitangueira. Mas o que a gente fez aqui foi ir escolhendo quais iriam permanecer e permitindo que elas viessem. O que acontece muito em outros espaços é que as pessoas vão tirando, vão limpando o terreno e vão tirando essas espécies. Essa aqui é a composteira, que a gente composta de 90 a 120 quilos de resíduo orgânico por semana. A gente usa as folhas secas do pátio, às vezes a gente pega a serragem ou coleta na rua também para dar conta desse resíduo fresco que a gente produz e vai intercalando. É um esquema bem simples de composteira, de compostagem de resíduo, que é a matéria seca, o carbono e o nitrogênio com o resíduo que a gente produz aqui, que é o resto de fruta, o resto da comida. Além de continuar gerindo as coisas possíveis, os resíduos, os insumos, entre aspas, que existem no meio rural, também a diversidade, ampliar a agrobiodiversidade nesses espaços também é super importante. Então, e claro, com uma preocupação de produzir alimento, voltado para uma segurança alimentar e uma nutricional também, ampliar isso. Eu acho que seria bem interessante também de, ainda é uma ideia assim, mas de ter mais hortas abertas dentro do espaço público, não só para a gente, mas também para as pessoas que estão vivendo na rua e tudo mais. Imagina se nessa praça atrás desse casarão, que é a Praça do Arvoredo, tivesse ali também hortaliças e tudo mais, que também ajudaria na alimentação das pessoas de rua. Já tem vários históricos no mundo inteiro, desde Cuba, Colômbia, Bolívia, próprio Brasil, de espaço de ampliação da variabilidade de alimento disponível para as pessoas no meio urbano, também a variabilidade de plantas que também podem ser importantes para diversificar a dieta alimentar das pessoas que vivem no meio urbano. Uma das apostas da coletiva Cidades Germináveis é a disseminação das panques, As plantas alimentícias não convencionais, como a azedinha, a capuchinha, o cará do ar e a erva gorda. A gente fez ano passado a festa da colheita da Hora Pronobis, porque ela subiu, foi até o terceiro andar da casa e a gente teve que fazer um mutirão para colher e consumir. As dinâmicas de trocas e a criação de novas relações entre os cidadãos são estimuladas também pelas iniciativas individuais. Nos bairros, que são mais casinhas, os vizinhos todos se conhecem e tudo mais, eles normalmente têm uma cultura de trocar muda, de observar o jardim do outro e pedir mudinha e coisa e tal. Então, eu acho que a horta também traz essa relação dentro de um espaço urbano. Por exemplo, a gente está no centro de Porto Alegre, por exemplo, esses pimentões aqui, que tem umas oito mudas aqui, eu vou distribuir essas mudas e dar algumas dessas mudas para colegas. Eu gosto de mostrar a minha hortinha. E na época, por exemplo, que o limão está muito carregado, então, assim, eu distribuo com os vizinhos que não têm limoeiro. E a alface teve uma época, assim, agora o verão tem muito pouco, que teve bastante. Então, assim, eu também passei para as vizinhas. O fortalecimento das iniciativas de aquicultura urbana pode, de fato, mudar a cara das cidades. Quando entra aqui, parece que está em outra, assim, chegou em outro lugar, saiu, né, da cidade. Porque ela traz uma coisa de um conforto térmico, que é bem perceptível, né. O silêncio também é outro, assim, a gente escuta muito menos o barulho da rua, escuta mais os passarinhos, né, a bicharada que tem por aí. O aumento da área verde, traduzida por esses pequenos espaços, também melhora a qualidade de vida das pessoas, né. A questão de gestão de recursos, né. Nós temos, existem regiões, por exemplo, salvo engano, na Colômbia, né, onde existe uma precipitação muito baixa. E nas regiões de agricultura urbana, esse, o acúmulo, a maior retenção de água, né, em algumas nascentes, em função dessa urbanização, dessa, cultivo dessas áreas próximas, arroios, né, em função disso. Então, além de tu estar gerando a produção de alimentos, tu está modificando ambientalmente aquele entorno da cidade, né, onde vivem as pessoas. É isso que é legal, incentivar cada vez mais as pessoas a pensarem nisso. O que é pensar nisso? Pensar verde. Por quê? Fora todo o poder da fotossíntese que essas plantinhas nos dão em limpar esse oxigênio tão poluído, ainda mais aqui onde estamos, que é um dos metros quadrados mais poluídos da cidade, em função da combustão dos ônibus e tudo mais. Eu acho que é vital, é primordial outros prédios, outros condomínios pensarem assim, a gente tem que pensar verde, de cinza não dá mais, de cinza é a morte certa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma